Boituva, barreira sanitária na entrada da cidade e outras ações estão sendo adotadas para o combate ao coronavírus. Reportagem Jana Ina Barros. A barreira foi montada logo na entrada da cidade. Os motoristas só entram em Boituva depois de medir a temperatura. 35,2. Importante para poder controlar os acessos e ter maior precaução. Temos que prevenir para resolver logo essa confusão da pandemia. E aí é importante todo mundo fazer a sua parte. Tem que cuidar da cidade um do outro, né? Essa medida foi tomada em algumas cidades de interesse turístico da região depois do anúncio do mega feriado para quem mora na capital. Atrai muita gente, nosso clima é bom, só que temos que nos precaver porque a situação realmente é muito grave em todos os locais. Os bloqueios ficam no quilômetro 116 e 111. Mais de 1.500 veículos devem passar por dia em cada ponto do bloqueio até o fim de semana. Viajantes com sintomas de gripe são orientados. Nessa parada a gente tem uma breve conversa. A gente pergunta se estão com tosse, se estão com coriza, dor de garganta, dor de cabeça. Caso eles estejam com algum desses sintomas, nós orientamos que também procure o médico na atenção básica. Além da barreira sanitária, outras ações do Comitê de Combate ao Coronavírus continuam sendo realizadas, como desinfecção de área pública, instalação do túnel de desinfecção e orientação à população para o uso obrigatório de máscaras. A única cidade no Brasil, por iniciativa própria, com a ajuda de voluntários, de alguns empresários que forneceram material, a produção de 150 mil máscaras para uma população de 62 mil habitantes.